E aí, Jujubas! Amigas, eu tô me arrumando agora pro casamento da Deise, nossa amiga maravilhosa. Na verdade, eu e Júlia seremos padrinhos da Deise de casamento e aí eu aproveitei pra fazer esse Arrume-se comigo bem maravilhoso. E esse Arrume-se comigo já vai ser um pouco na pressa porque, pra variar, tem que me arrumar em uma hora e meia. Coisa que eu acho difícil, né? Porque eu demoro um pouco pra maquiar. Mas vamos lá, vamos dar fé, vai dar tudo certo, amigas! Não posso ficar mais atrasada que a noiva, não tem condições. Não vai acontecer, não. Eu quero fazer alguma coisa no cabelo, algum penteado, mas eu ainda não pensei ao certo o quê. Então, no final do vídeo eu penso que meu cabelo vai ficar arrumado. Eu faço penteadinho. Eu faço até uns negocinhos aqui, ó, pra colocar no cabelo. Só que eu não sei o que eu vou usar, ó. Tipo uns pedrinhos, uns negócios, uns grampinhos. Só que eu não sei do que farei. A única coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer é uma finalização com mais definição, porque daí fica mais bonito na hora de fazer o penteado. Se o cabelo tiver mais definido, mais encaixado, aí dependendo do cachinho que ficar solto e tal, vai ter que estar formadinho. Então eu vou dar uma caprichada na hora de passar a gelatina do cabelo. Aí eu tô usando o multi, que já é pra deixar o cabelo um pouco mais bonumoso, e vou passar minha gelatina pra transição também. Estou em Rondônia, amigas! Esqueci de falar. Diretamente de Rondônia, Porto Velho, pra vocês. Tô me sentindo ainda se fazendo vídeo no quarto de hotel. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de dor. Deise já falou que no casamento dela terão comidas típicas aqui do norte, sabe? As coisas são mais típicas, tipo, tacacá. Eu nunca experimentei, quero experimentar. Suco de cupuaçu. Deise falou que eles tomam bastante aqui, tipo, é bem dia a dia pra gente lá em Brasília. A gente conhece, já tomou, mas não é o dia a dia da gente, né? Eu não sei o nome das coisas, na verdade, né? Ela falou de um pãozinho que tem um nome específico, mas não lembro. Tem um pãozinho que tem uma banana frita dentro. Quem souber já comenta. Quem for aqui do norte. Apliquei muito, agora vou aplicar a gelatina pra transição. E a gelatina, vou dar uma cartada aqui maior. Ah, já me comenta aqui se você já tomou tacacá, se gosta. Diz que tacacá é tipo uma sopinha. Não sei se fala sopinha, né? Mas é um... como se fosse uma sopinha. E aí tem uma folha que deixa a língua adormente um pouco e tem camarão. Eu acho que eu vou gostar porque geralmente tudo que tem camarão eu gosto. Enquanto meu cabelo seca, eu vou começar a make e o vestido é rosê. Então, maquiagem que eu vou fazer... Ah, eu queria que fosse meio rosê também. Eu estou aqui de posse da minha necessaire básica. Porque ela tá pesando uns 30 mil quilos. Amigas, eu tô gostando de levar essa paletinha pra viajar, que é a Peach da Too Faced, porque ela é muito versátil. Então eu acabo usando tipo... faço várias maquiagens com essa mesma paletinha. Bem legal. Começar com essa aqui que é um rosê bem de leve. Vou fazer um fundo aqui. Eu queria uma maquiagem meio rosê assim com um pouquinho de marrom pra dar uma profundidade, sabe? Acho que vai ficar fofo. Eu tô aplicando só aqui pra eu dar uma marcada no côncavo com essa cor. Depois eu vou dar uma esfumadinha. Eu quero aquela maquiagem bem cara de nada, sabe? Bem cara de bonita. Eu já assinei aqui várias vezes nesse canal pra você, amiga. Mas nunca será demais. Maquiagem cara de bonita nunca sai de moda. Aí eu troquei de pincel pra dar uma esfumada aqui. E eu vou fazer o concavinho com um pouquinho com essa sombra aqui, ó. Dar uma aprofundada aqui pra não ficar também tão rosinha. Porque o vestido já é rosinha, né? Senão vai ficar um negócio muito rosê. Nesse meinho aqui eu vou vir limpando um pouco. Um pincel de corretivo. Deixar essa daqui pra ser meio mais clarinho. Vou aplicar uma sombra aqui pra ver se fica boa. Essa aqui, ó. Que é tipo um pêssego cintilante. Tem um fundo dourado. Essa assim é a nossa sombra rosê com marronzinho. E aí o que eu vou fazer, migas? Vou aplicar aqui no sombrinho. Gente, a sobrancelha. A sobrancelha não. Um iluminador, ó. Aí vou pegar esse champanhe da paletinha aqui. Vou aplicar aqui pra ver se eu descer. Pra ficar um negócio bem iluminado, bem fofinho. Peguei lápis marrom agora. Esse lápis é muito bom da Oceane. Ele é bem molinho. E aí eu vou aplicar aqui bem rente aos cílios. E vou dar uma borradinha nesse lápis. Que não queremos, né, arriscar no delineado de catinho hoje. Não estamos com paciência. Então vamos no delineado borradinho. Eu vim aqui fazer essa maquiagem na luz da janela, porque... O hotel tem sempre uma luz bem estranha, né? Você pensa que você tá arrasando. Quando você sai, você tá pintando igual um palhaço. Não queremos isso hoje, né, migas? Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar um glitter aqui. Até quem sou eu sem glitter? Eu vou usar esse aqui da Akinis Berenice. Vou usar o dourado, né? Pra não arriscar demais aqui. Vou aplicar só um pouco. Vou fazer só pra dar um brilhinho aqui. Bem de lê. Amigas. Brilhinho. Nossa, eu tô aqui a meia hora. Praticamente o Júnior começou a se armar. Com 15 minutos já tá pronto. Essa vida é muito injusta. Amigas, agora eu vou secar esse cabelo e aplicar meus cílios, fazer a pele. Já volto pra gente fazer o penteado juntas. Mas o olho é só isso mesmo que eu quero. E os cílios. Outra pessoa, praticamente. Olha, já terminei, colei os meus cílios. Agora vamos para a função penteado, migas. E eu não tenho espelho. Meu espelho vai na câmera, então... Eu queria uma coisa meio presa, sabe? Tipo, uns fiozinhos soltos e o cabelo um pouco preso e tal. Gente, vocês não tem noção da chuva que armou agora. Nossa. Não, é porque não dá pra ver nada que tem ali na janela. Ó, suspendi o cabelo todo aqui. Como se fosse um rabo de cavalo. Só que não vai ser, tá? E aí, ó, passei duas grampinhas aqui na liguinha. Prendi um. Tinha só a liguinha maior. Pronto. Aí vai ficar um negócio assim, Ah, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Calma, pega um monte de grampo, caixa de grampo. E aí vou fazer um penteadinho aqui, migas. Vai sair. O Juno tá falando, ó, não tá dando boa. Mas é bom, calma. Ó, tá vendo como ficou o cabelo? Só ficou um negócio preso assim, e não dá pra entender se é um coque, meio preso. Acho bonito esse penteado. E aqui, ó, coloquei umas prantinhas. Esse grampinho aqui, ó, eu comprei no Mercado Libre. Aí você acha várias opções, ó. Aí coloquei uns dois grampinhos desse. É isso, tô pronta. Vou mostrar meu look pra vocês, vem. Eu vou estar aqui por as long as I can. Through the storms and through the cold. Quando você me sorpreende, eu só me begin. To realize that you are the one. I will sneak a note in your pocket. And I'll leave with your smile in my mind. Wherever we will end up our way, love it. Cause you're my, 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 my. And you know I'll walk a million miles for you. I have loved you for a thousand years. I loved you for a thousand years. I love you for a thousand years. I love you. I, I, I believe. Hey, do you remember 20 something years ago? Deus, eu não sabia que Ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida Hoje encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada Hey, do you remember 20 something years ago? 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 Well, it wasn't a blessing. Se inscreva no canal.